A criança nasce, vive em uma sociedade e se orienta, digamos, nos exemplos que estão sendo dados. Ela tem uma intuição de descobrir ou adivinhar as regras implícitas de uma sociedade e para formar juízes morais, claro que ajuda também o diálogo com os adultos sobre questões éticas. Então há muitas influências, todo um conjunto de influências e penso que a sociedade tem uma grande responsabilidade nisso. Existem modos de ensinar moral que são contraprodutores. Só predicar se deve fazer isso ou aquilo, se deve louvar os direitos humanos, se deve evitar o racismo. Esses apelos não adiantam nada, 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 nada. Às vezes até produzem o contrário. Então o bom exemplo do adulto, da professora, a maneira dela se comportar, a coerência entre aquilo que ela diz e que ela faz, são importantíssimas. A filosofia já é importante para crianças, pois crianças têm muita fantasia. Pequenas crianças costumam formular muitas perguntas. A criança que coloca perguntas é uma grande chance pelo adulto responder, entrar num diálogo com a criança. O adulto nem necessariamente deve saber a resposta. O que é importante é procurar junto com a criança uma resposta. Eu dou um exemplo trivial. Por que a lua não cai? Então, eu não sei, a maioria dos adultos não saberiam responder. Teoria de Newton, que foi falsificada por Einstein, etc. A criança não se interessa nada dessas teorias. Boa chance de retribuir a questão à criança. Como tu te explicas que a lua não cai? Eu experimentei isso muitas vezes com crianças, minhas alunas também, e as respostas das crianças são maravilhosas. A lua está na mão divina, só que a mão divina é invisível. Ou ela está flutuando numa nuvem, ou ela está pendurada num fio invisível. Então, esse tipo de respostas mostra ao adulto, digamos, a visão do mundo da criança. Dialogar com a criança incentiva a criança de colocar mais perguntas, de refletir, de discutir com seus pares, etc. E isso incentiva o interesse, o interesse é finalmente científico. Ela se sente valorizada pelo adulto, que toma essas questões sérias. E se ela percebe que o adulto até se interessa por suas respostas, melhor ainda. Então, isso fortalece a autoestima da criança. E a autoestima é um pressuposto importante por toda a aprendizagem. Educar uma criança, isso é uma arte, isso é verdade. Há sempre o perigo de cair numa armadilha, de um lado ou numa armadilha do outro lado. Uma dessas armadilhas é o autoritarismo, uma educação autoritária. Isso faz com que a criança aprenda a evitar punições, a sobreviver com o mínimo de punições possíveis. Mas isso não é um comportamento, digamos, ético. Uma criança normalmente começa a se revoltar contra adultos autoritários. Ou ela revolta ou ela se retira e fica quieta. Mas isso não é aquilo que o educador quer. Não queremos adultos que se revoltem a todo momento ou que se abstendem de se manifestarem diante de situações por medo de ser punidos ou xingados. A outra armadilha é a ideia de que é preciso evitar completamente não só as punições, como também as críticas de uma criança. Dizer que a criança, ela mesma sabe melhor o que ela quer. Deixemos ela fazer o que ela quer. Então, concedemos liberdade a ela sem limites. Isso é prejudicial também, pois a criança assim não aprende o que numa dada sociedade é considerado como permisso e não permisso, bom e não bom. Ela não pode descobrir isso sozinho, sem se chocar com a realidade. Então, o adulto tem que também levar a criança em situações onde ela vive esse choque. Mas ele deve ajudar ela a superar esse choque. A criança precisa de ver um caminho. Ela quer isso. E a criança, até se ela tem uma boa relação com o adulto, ela quer obedecer. Só a criança revoltada não quer obedecer. O que significa autonomia? Autonomia significa ser capaz de tomar decisões, decisões, digamos, racionais, bem pensadas. Para uma criança poder aprender a tomar decisões, é preciso levar a criança em situações onde ela pode tomar decisões. Já pequena criança. Mas a liberdade não deve ser exagerada. O espaço da liberdade pode ser muito pequeno. Uma criança de dois anos que não quer se deitar às sete ou oito da noite e quer prorrogar sempre a companhia do adulto. De repente, o adulto pode dizer à criança Bom, tu pode escolher ou tu vai dormir agora ou daqui em cinco minutos. O que é que tu preferes? Depois ela pode escolher. Se ela diz em cinco minutos, então em cinco minutos o adulto pode lembrar. A criança foi você quem decidiu assim. Então, por favor, se nós tomarmos uma decisão, temos que realizá-la. Talvez um pouco... O exemplo parece um pouco ridículo, mas adequado para uma criança de dois anos. Quanto mais madura a criança, então o espaço de liberdade já deve ser estendido, evidentemente. Tchau, tchau.